e aí pessoal bom dia mais uma vez eu aqui Thiago do Grau mais conhecido aí Thiago do Zé antigamente comecei a empinar de bicicleta aqui nessa rua e aí nós empinava um poste tipo desse poste aqui até no outro conta um e no próximo dois aí quando nós começou a empinar a esquina inteira de bicicleta para nós já estava o máximo e hoje é de moda vamos ver quantos poste eu empinando hoje ó vai começar a Dubai hein eu perdi as contas mano mas se nós empinar o corteirão vai ser lindo a a a quase quase faltou uns 200 300 metros tá bom pela primeira tentativa então pessoal o outro vídeo a câmera ficou meio para baixo vocês não levar a mão não mas agora ou se pá vai consertar então não tá indo ele não entrega ali vocês nós porque vocês estão comigo você tá ligado sabadão meu lazer conversando com vocês agora isso foi uma boa invenção YouTube e aí visualiza lá salve família rap é compromisso é nós que tá o Thiago aí ó Thiago Zeor irmão também é Thiago do Grau e aqui é a minha quebrada aí se vocês tem curiosidade sabe onde que eu vivo e aí o Thiago e aí o Thiago e aí os bico fica puto quando o Thiago passa maluco na sua titã preta moleque é cometa tipo meteora aí aqui tá meio embaçado pra dar um grau então nós só vai chegar ali no local credo até pra conversar eu tô rimando aí então perifer é nós que tá vagabundo vai seguindo aí os vídeos do Thiago aí uma hora dessa parece uma coisa inusitada com a moto legal para nós dar um pião com a fuga opa Deus me livre guarde mas se for preciso né irmão isso aí